Fala minha gente, bem-vindo ao podcast mais nordestino do mundo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar as notificações, tá certo? Fica aí com mais um corte do nordestino e acompanha o que a gente tem no nosso canal aí, que só tem coisa boa, viu? Só coisa do nordeste. As mulheres lutaram tanto pelos direitos iguais, Arthur, lutaram tanto pelos direitos iguais, pra depois se submeter a um determinado evento, o cara cantando lá, com gesto obsceno, denegrindo, a figura feminina, e as meninas lá aplaudindo, como coisa que fosse uma coisa surreal, eu não concordo com isso. É muito bom tocar nesse assunto, a gente sempre toca nesse assunto aqui, Fagundes. E assim, até se você discordar da minha opinião, fica à vontade, viu? Teve uma coisa que Juarez falou aqui quando ele veio, né? Vou mandar um abraço pra Juarez também, que fez uma história aí magnífica, nos Magníficos, né? Fez. E que eu concordei com ele nisso aí, até meio que formou mais ainda a minha opinião sobre a questão do forró, né? Eu acho que a partir do surgimento das bandas como Mastruz, como Magníficos, o forró começou a se tornar um movimento, né? E nesse movimento se incluem vários ritmos. Porém, o forró mesmo é isso, é melodia bonita, música bonita, letra bonita, entendeu? E a gente tem menos hoje em dia, mas ainda tem artistas da nova geração que fazem letras bonitas, né? E músicas bonitas. Agora, infelizmente, essas músicas que objetificam a mulher, que denigrem a mulher, figura feminina, é o que também trazem muitos, por exemplo, aqueles funk proibidão, que só fala de droga e de arma e de crime, e trazer pra o forró, cara, isso não é legal, isso não combina com o forró, isso não é forró, né? Eu assim, essa é a minha opinião, né? Já, né, diante do meu digo isso. Mas eu acredito, né, assim, só pra finalizar meu raciocínio, Fagundes, que é um movimento, né, e que o pessoal da nova geração que faça música bonita, que eu digo, de letra bonita, né, e que seja no ritmo, eu acho que esse pessoal, ele precisaria ser abraçado, porque eu vejo que tem muitos artistas da velha guarda que tem uma resistência muito grande de apoiar e de aceitar o pessoal mais jovem, né? Mesmo o pessoal mais jovem que faz as coisas boas. Isso. Na verdade, a minha preocupação é assim, você pega uma música com um conteúdo intelectual pequeno, aí, por digo, ela abaixo, na cabeça das crianças, das nossas crianças, você vê, Arthur, você pega um menino desse aqui e manda ali pegar uma folha de marmeleiro, esse cara não sabe não. O marmeleiro existe, tá aí bem pertinho, ele não sabe o que é, não sabe, assim, agora não é culpa deles. Se você perguntar qual é a última geração do iPhone, os moleques sabem dizer. O iPhone é uma coisa que vem totalmente de longe, não tem nada a ver com a região da renda aqui, e os caras sabem. Aí ele não sabe o que é uma braona, não sabe o que é um goazê, ele não sabe o que é, não sabe de nada. É tudo, prática assim, é tudo um clique, assim, deu um play ali e as coisas vêm para a mão dele, ele não sabe dessas coisas. Isso é muito preocupante, Arthur, porque você está perdendo aquela essência, você está perdendo a sua identidade, no meu pensamento, a sua identidade. Maurício tem raízes, ainda mora no sítio, tem casa aqui na rua, tem fazenda dele, meus pais também todo dia vão para o sítio, e assim, isso é muito presente em nossas vidas, entendeu? Eu sei que você é um cara super urbano, mas você valoriza, porque você conhece essa região da gente aqui e valoriza, entendeu? Porque o que acontece, a última, por exemplo, uma avenida bem famosa que tem nos Estados Unidos, Times Square, a tendência que tem lá não me influencia em nada aqui, não. Entendeu? Agora assim, a pega de boi que a gente vê por aqui, a vaqueada que tem por aqui, os eventos que tem por aqui, isso me representa, porque isso aqui é uma coisa minha. E as pessoas que vêm de fora, eles vêm atrás disso aqui. O pessoal do sul, por exemplo, de São Paulo, não vem para cá para comer pizza, não, claro, o que mais tem lá é pastel, pizza, essas coisas, esses negócios rápidos, né? Eles vêm para aqui para ver a cultura da gente, de ver uma bochada, com os cursos, carne de bode, com carne de bode. Meu amigo, no meu pensamento é isso, então. Isso é verdade. Quando os gestores, quando os gestores promovam um determinado evento, que coloca assim, que diz assim, eu vou colocar essa aqui para agradar os jovens. Ok. Aí eu faço uma pergunta a você, e os jovens têm feito o que para agradar a gente? Tem estudado? Tem respeitado os pais? Qual foi uma descoberta que um jovem fez, agora que foi de grande relevância, para o mundo que a gente vive hoje? Porque o mundo que vive hoje, foi criado pelo cara que nem seu pai, que nem o meu pai, minha mãe que foi professora. Quantos engenheiros, quantos mestres não passaram na mão da minha mãe? Porque minha mãe é aposentada. Todo mundo passou pela mão do professor. Então minha mãe é professora, minha mãe é uma guerreira. Quantas pessoas não passaram pela mão da minha mãe para ser, o que são, de médico, de engenheiro e etc. Exato. Não é verdade? Aí eu lhe pergunto, aí fazer as coisas para agradar os jovens? E outra coisa também, Fagundes, que é muito importante, eu também acho que está na decisão dessas pessoas também, dos gestores, de educar a população. Eles não têm também, nas prerrogativas deles, trabalhar a educação, promover a educação e tudo mais? Então, eu acho que eles colocaram uma parte de cultura boa também para as pessoas, é uma coisa boa para a educação. porque, por exemplo, hoje em dia o pessoal critica muito, o pessoal mais antigo, eu até entendo a crítica, a rede social TikTok, o pessoal critica muito, porque já rotulam também, a dancinha de TikTok, o TikTok é só dancinha. E o podcast nordestino hoje, eu gostei muito disso que você falou, não sei o que, para agradar os jovens, eu acho que os jovens muitas vezes gostam de bobagem, e acompanham essas besteiras, porque eles não conhecem o que é bom. Não conhecem o que é bom. Você não imagina o tanto de jovem que eu recebo mensagem, dizendo a mim, cara, eu quero fazer poesia, cara, eu estou fã desse poeta que foi no teu podcast, entendeu? Porque os poetas vêm aqui, viralizam vários vídeos, sabe, na internet, em todas as redes sociais, e chegam nos jovens, e às vezes eles descobrem, esse rapaz, como é que eu não conhecia isso, né? Do mesmo jeito, eu sou um exemplo disso, sabe por quê? Cantoria de viola, faz parte do nosso convívio, do nosso cotidiano. Porém, desde a minha adolescência, até o início da minha vida adulta, eu achava chato. Eu via muitas vezes, eu passava direto quando eu via, eu não prendia a minha atenção, sabe? E sabe por quê? Porque eu nunca tinha tido contato correto, entendeu? Quando eu tive, hoje em dia eu sou fascinado por esse mundo, da cantoria de viola, né? Estar descobrindo cantadores, pesquisando cantadores, lendo, sabe? E antes eu não era assim, entendeu? Eu acho que, para muitos jovens, falta apresentar a eles o que é bom, sabe? Justamente. Esse projeto aqui tem apresentado muita coisa boa aos jovens. Justamente. Aí, como eu falei, o jovem é belo, certo? Eu costumo dizer assim, que o jovem é belo. Quando a gente fala nessa preocupação de agradar o jovem, tem todo respeito pela juventude, na verdade eles são o futuro da gente, né? São o futuro da gente. Eu costumo dizer que o jovem é belo e que o velho é sustentável. Porque o mundo que está aqui, o jovem chegou e já encontrou ele aqui. Então você tem que fazer alguma coisa para contribuir com o que está aqui e se enquadrar no mundo que a gente está aqui, e não nós se enquadrarmos no mundo dele. Por que é que existe tanto qualquer coisa? Agora é tudo culpa da ansiedade. É culpa da ansiedade? Culpa da ansiedade. Por que culpa da ansiedade? Porque eles não têm a perseverança. Se você parar e ver, analisar a natureza, por exemplo, o ciclo da natureza, é o amanhecer do dia, o pôr do sol, você pega uma semente, sepulta aquele grão ali, sepulta o grão, tem o parto da semente sem a dor, que nem diz a música do Nonato, e ali nasce, por exemplo, você planta um grãozinho de milho hoje, um grão de milho, você planta um grão de milho hoje, ele com 90 dias nasce com várias espigas, quantos grãos não tem através daquela, de um grãozinho de nada? Entendeu? Então a gente tem que ter a natureza como uma inspiração, e não querer que as coisas aconteçam num clique. No imediato. De imediato, porque as coisas não são assim. Porque você, Arthur, você deve ser um garoto aí de seus 20 e poucos anos, perto de 30 anos. 30 já. 30 anos, né? 30 anos. Eu tenho certeza que se você, com a cabeça que você tem hoje, se você tivesse 15 anos com a cabeça que você tem hoje, você ia alçar outros voos. Oxe, com certeza. É verdade. E a gente, assim, que tem principalmente, que pode levar a mensagem, eu como músico, e você como um grande empreendedor e apresentador, você falou que incentiva muitos jovens para fazer um veste e tal, de poesia e tudo mais. Eu não sou... Rapaz, se você botar esse veste para mim ler aqui, eu não consigo. Eu leio porque eu sei ler, aprendi a ler, minha mãe me ensinou a ler. Mas se você disser, faz algum declama aqui, se você fazer encenando tudo, eu não sei. Mas quando você me fez um convite, me veio, na hora, assim, na cabeça, um verso. Repara só mesmo. Eu, ficou bom. Você me disse em off, pai. Olha o verso aqui. Eu fiz em off aqui, o verso para ele foi maior ou menos assim, Maurício. Se eu errar aqui, você me perdoe, que eu sou safoneiro. Safoneiro eu toco um forrozinho, ainda canto. Agora, o verso é diferente. Eu disse... Mulher, hoje eu amanheci macambuso, gemebundo, desbussolado e sem vontade de cantar. Mas tudo ficou diferente, numa ligação de repente do amigo Arthur Vilar. Fiquei alegre que nem um menino, escramoçando, quase percutindo, quando o Arthur me convidou para o podcast nordestino. Aí ele pergunta, eu não sou, não sou poeta. Não sou poeta. Mas o fato dele ter me convidado, eu vou deixar passar barato. Não, eu vou fazer um verso para o Arthur. Eu...